Bem, vamos analisar aqui a macaca, a ponte perdeu para o São Bernardo e eu começo com você, Júlio Nascimento, que narrou o jogo pela Rádio Bandeirantes. É, Batistão, uma partida muito decepcionante da ponte, né? O Kleina falou bastante sobre formação tática, jogo apoiado, mas em campo, na prática, não foi isso que a gente viu, né? Desde o começo do jogo, nós estávamos, nós três aqui, o Tigrão e o CH também, na transmissão da Rádio Bandeirantes, e nós falávamos desde o começo do jogo da quantidade de passes errados da ponte, Fabrício, Leonardo, Matheus Jesus, o time também no aspecto de condicionamento físico muito abaixo daquilo que a ponte pode oferecer. Então foi um jogo muito diferente daquele de quarta-feira, né? O São Bernardo não teve dificuldade nenhuma para jogar contra a ponte preta e muitos pontos que o Kleina vai precisar melhorar. O torcedor da ponte que foi a São Bernardo, inclusive, fica aqui a minha saudação, a quantidade de torcedores que estavam presentes no primeiro de maio, inclusive, mandaram mensagens para nós, que estavam acompanhando a Rádio Bandeirantes. Esse torcedor é aquele que acompanhou na televisão, ouviu na Rádio Bandeirantes também, todos decepcionadíssimos, Batista, com mais uma atuação da Macaca bem abaixo. Apesar ali de a matéria ter mostrado um lance do Pedrinho, nós vimos a dificuldade que foi até para colocar algum ponto de perigo que a ponte ofereceu no jogo. Foi uma finalização do Pedrinho que nem foi um lance tão perigoso, para você ver o volume inexistente ofensivo que a ponte teve nessa partida, Batistão. É, a ponte chutou só uma bola no gol. Cobrança de falta, o Fabrício deu lá uma cacetada e o goleiro pegou. Então, senhor Aki, o Tigrão e o CH, a primeira coisa que eu faria se eu fosse o Gilson Kleina na entrevista coletiva, porque o técnico é o único a falar, eu começaria a entrevista coletiva pedindo desculpas para a torcida da Macaca. Porque chutar, convenhamos, uma bola no gol em 90 minutos e mais os acréscimos, é uma vergonha que a torcida da ponte não merece. Não merece. Então, no mínimo, tinha que pedir desculpas para o torcedor da Macaca por ter chutado uma única bola no gol e ainda com a bola parada. Olha, eu quando vou para São Bernardo, por questões de trabalho, eu gosto de ir ali pelo Ipiranga. Eu pego a Avenida do Estado e vou até lá na frente dela, tem um viaduto e tal, e aí você acaba saindo ali no comecinho da Via Anchieta. E daí você chega em São Bernardo do Campo, aliás, uma belíssima cidade. Eu acho que a ponte não conseguiu sair da Avenida do Estado, sequer pegou a Via Anchieta. Resumindo, ela não foi para São Bernardo do Campo. Foi uma atuação vergonhosa. E o clube tem que resolver essa instabilidade. Porque você faz uma partida abaixo, depois faz uma melhor, dá um alento para o torcedor, a gente vem aqui e elogia. Pô, agora sim, parece que aconteceu um milagre na preparação física. E aí faz um jogo desse daí, o jogo foi uma vergonha, pô. O São Bernardo, ele não transpirou. Ele não suou a camisa, vai economizar lavanderia. A ponte não deu nenhum trabalho. No primeiro gol que abriu o caminho para a vitória do São Bernardo, poxa, o Davó faz um pivôzinho, beabá. Papai, mamãe, beabá, em cima do Fabrício. Fica olhando o Fabrício muito maior. Aí ele rola essa bola para o jogador que chuta, quem está com ele é o Leonardo. Também vai com o pé mole, vai indolente. E é um jogador que marca muito. Então, não dá para falar nada do jogo. O jogo foi incomentável. Eu não consegui analisar o jogo. Sabe? A gente tem que falar do comportamento do time, do comprometimento do time. E parece, pelo que disse o Lupe aí na Bandeirantes agora há pouco, na rádio, que a apresentação o bicho pegou em termos de cobrança. Eu não sei. A ponte tem que resolver isso urgentemente. Mas, sob pena de chegar aí no finalzinho da fase de classificação, com a mesma situação dramática, infernal, que ela chegou em 2020 e 2021. Ou seja, brigando para não cair. Essa é a situação. Eu vi um time indolente, amarrado, desinteressado, desrespeitoso com a torcida. E vou parar por aqui, senão vou me exceder demais, viu, CH? É, o Gilson Kleiner tem que tomar uma medida. O ano passado ele não tinha elenco e comprou, ele fez os jogadores comprarem uma ideia que se não corressem muito e se não tivesse uma intensidade forte, o time não ia cair. Conseguiu. Esse ano ele vai ter que fazer o mesmo. Só que com esses bois cansados que ele está escalando aí, que tem uns 3, 4, não adianta, Gilson. Ou você bota a molecada para jogar... Peraí, 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 peraí. Chamar alguns caras aí de boi é ofensa para o boi, hein? Porque o boi é muito importante. Me perdoem os bois que estão nos assistindo. Aí, agora você foi bem. Me perdoe, porque o que fez alguns jogadores que jogaram... E aqueles que... Teve jogador que entrou cansado, Batista. Isso a torcida da ponte não aceita, não. Você pode até perder, faz parte do jogo, da competição, agora não correr. Teve jogador que entrou cansado, pondo mãozinha na cintura. Vai para a segunda divisão desse jeito. Ah, mas tem 4 pontos. O Guarani também tem 4 pontos. Veja a diferença dos adversários e do que apresentou os dois times. Então, é urgentemente corrigir e vai ter que mexer no time. E alguns jogadores que jogaram bem contra o Novo Horizontino, nesta partida contra o São Bernardo, voltaram ao normal. É, perder faz parte do jogo, né? Como você disse. Agora, dar um chute no gol em 90 minutos? Tô brincadeira. Ah, por mais que a gente tenha boa vontade, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Aí ficou difícil. Aí é um chute, aí é um golpe baixo com um sapato de bico fino, velho. Um chute no gol em 90 minutos? Mais acréscimos. Você já tomou um golpe baixo com um sapato de bico fino? Ah, ui! Pô, dói muito, cara. Isso é soco no chute. Então não dá, não tem cabimento. Isso daí, se o bicho pegou na reapresentação, tinha que pegar mesmo, porque é uma irresponsabilidade. Ir para uma partida como essa, defendendo o brasão da Macaque, que dar um chute no gol em 90 minutos, mais os acréscimos. Não tem cabimento, não entra na minha cabeça, caramba. Ah, o time não conseguiu arrumar espaço. Mas estava enfrentando quem? Com todo respeito. Estava enfrentando o Chelsea? Estava enfrentando o Bayern de Munique? Estava enfrentando o Manchester United? Não, estava enfrentando o São Bernardo. A pior das hipóteses é equilíbrio, do mesmo jeito. E dar um chute no gol. Aí realmente arrebentou o cabeçote.